E aí jovens, aqui quem falou é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Hoje eu estou um pouquinho abatido porque eu estou muito gripado, mas eu espero que dê certo. Se no meio da gravação aqui, se eu espirrar, é nóis, estamos juntos, não pega pelo vídeo, beleza? Temos Detetive Pikachu, essa promo do filme aí anunciada e nós vamos ter ela aqui no Brasil. A Copag só não deu ainda informações, mas tem uma foto aí de dentro do escritório da Copag com a cartinha já em português. Inclusive o primeiro ataque chama Tomaram Cafézinho, isso daí ficou bem bacana, achei massa. A gente tem uma comunidade muito grande, né cara? A gente não pode ficar sem esse tipo de produto aí. Ainda sem informações, mas eu imagino que não deve ser algo muito difícil, deve ser basicamente comprou o ingresso, ganhou a carta em alguma rede específica de cinema. Temos aqui a box de Mewtwo Strikes Backs Evolution, por enquanto do Japão, provavelmente somente do Japão, tá? Que é o remake daquele filme do Mewtwo, só que estão fazendo com animações em 3D e tudo mais. Tem aí a promo do Charizard, que é a primeira vez que eu vejo aqui no Pokémon CG, cara. É um print de um Pokémon clone, lembra daquele primeiro filme lá, Mewverse Mewtwo, que tem os Pokémons com umas manchinhas assim e tudo mais? Esse Charizard, ele é um clone, só que ele é a mesma carta da sua Ilua Nova, que é o melhor Charizard aí de todos os tempos. Então isso aí eu achei bacana pra caramba, não sabendo se vai vir para o ocidente, se não vir a gente tem a carta e não tem nenhum que reclamar. Mas foi bem bacana essa latinha aí, esse produto, eu achei top. Vamos agora para spoilers, que temos muitos spoilers, cara. A coleção tá muito próxima aí já do seu lançamento Sky Legend, então eles vão pipocando, colocando em programa de TV, colocando em revista, colocando no Twitter. Vão anunciando carta spoiler pra cima e pra baixo. Temos a Blizzard Town, esse estádio. Cada Pokémon em jogo com 40 ou menos de vida não pode atacar. O que isso significa? Um Pokémon com 40 de vida, pode atacar? Não, porque ele tem 40 ou menos. E um Pokémon com 100 de vida, que já tomou 60 de dano, ele pode atacar? Não pode atacar. Basicamente é tipo, tá muito congelado, o cara já não tá nas últimas, entendeu? Tipo, já, já, já não tá muito firme, entendeu? Aí tem que andar na neve, fazer muito esforço, e o cara não pode atacar, entendeu? Proibir de atacar, achei show, achei interessante. É diferente, pelo menos do que a gente tá aí, uma mecânica que talvez sirva pra alguns jogos aí. Temos o Crigonal, esse Pokémon que muita gente não sabia nem que existia, mas às vezes ele é esquecido aqui no TCG, às vezes a gente acaba lembrando dele. Crigonal, é isso aí. 90 de vida, base com uma energia de água, ele dá o TikTok Lock. Pra 10 de dano, seu oporente não pode jogar itens na sua mão durante o próximo turno. Alô, Crigonal. As pessoas que já não gostam de você, se não gostar de controle, acho que vão ficar bem mais chateadas ainda. Temos aqui também a revelação das cartas em inglês, do Dedeni, GX e da Clefa, já pra, né, Unbroken Bounds aí, a nossa só em Lua 10, que lança agora no começo de maio. E tivemos mais alguns spoilers aí, como Victini. Básico, 70 de vida, por uma energia de fogo ele dá o Victory Sign, procura no seu deck por duas energias básicas de tipos diferentes, e liga nos seus pokémons do banco da forma que você quiser, depois embaralha o seu deck. Por uma energia de fogo ele dá 20 dano. Victini tem saído muito, hein? Tem aqui inclusive uma arte dela promo, japonesa, e tem também a arte dele holográfica. Tá saindo muito Victini aí nas últimas coleções, achei isso bem da hora. Finalmente tivemos a revelação do nosso trio de aves lendárias, né, GX, aí o primeiro pokémon tag team, primeiro pokémon aliado, com 3 pokémon na mesma carta. 300 de vida, já esperava isso, as 3 aves. Por uma energia de fogo, uma energia de água, uma elétrica e uma incolora, ele dá o Trinity Burn pra 210 de dano. Cara, é massa esse ataque, é interessante. E tem que lembrar que, com a Soldadora, né, na próxima coleção, que você pode ligar duas energias de água da mão, você pode estourar o Tapococo Estrela Prisma, coloca a energia elétrica, dá a Soldadora, coloca a de fogo e essa incolor, e da mão você coloca uma Rainbow, coloca a de água, e aí você pode bater 210 no primeiro turno. É muita coisa? É muita coisa. Mas é impossível? Não, tem como bater 210 no primeiro turno com essa carta. Temos ali uma energia incolor, ele dá o Sky Legend GX, você embaralha esse pokémon em todas as cartas ligadas a ele no seu deck. Se esse pokémon tiver pelo menos uma energia de fogo extra, uma energia de água e uma energia elétrica ligada nele em adicional, esse ataque causa 110 de dano a 3 dos pokémons do oponente. Tudo desse pokémon é muito bom. Só que ele dá 3 prêmios, ele tem 300 de vida e ele tem fraqueza a elétrico. O Picaron gostou demais dessa carta, entendeu? É legal, é interessante, mas a fraqueza acho que atrapalha muito nesse meta. Por mais que tenha política de fraqueza, é meio embaçado aí com essa fraqueza a elétrica, tá? 3 de custo de recuo, meio grandinho aí esse cidadão. Temos aqui a revelação de Jesse James. O nome da carta vai ser Jesse James mesmo. Como apoiador, cada um dos jogadores descartam duas cartas na sua mão. O oponente descarta primeiro. Se o oponente não tiver cartas na mão, então ele não descarta nenhuma carta, tá? Então basicamente você vai usar aí, é uma opção de descarte interessante pra fechar o seu oponente. A arte dos boosters já aqui oficial. Temos uma deck box japonesa, um sleeve com os 3 pássaros lendários. Uma revelação das cartas aqui japonesas, né? Com o detetive Pikachu, essa deck box, o sleeve. E temos aqui essa arte voltada para a equipe Rocket, que eu achei muito massa. A deck box, os sleeves, o play match. E temos aqui também um Vicka Volt, cara. Tipo, do nada aqui, um sleeve do Vicka Volt totalmente perdido no meio dos lançamentos do Pokémon Center. Não faz sentido algum, mas tem um negócio do Vicka Volt. Aqui é um desrespeito essa carta aqui pra nós. Fãs de Charlie Brown, saiu a versão Felipe de Lom. E o Turnboard da Sky Legend, uma prancha de surf. E a gente com skate de fuga, cara. Que isso, pô. Respeita nós aí. E o Turnboard item. Liga no Pokémon, seu custo de recuo desse Pokémon vai ser um Minkolor a menos. Esta carta não vai pra pilha de descarte. É quando ela sai de jogo. Ela volta pra sua mão instantaneamente. Fica aí voltando. Você vai deixar todos os seus Pokémons com custo de recuo a menos. Algum deles é interessante, né? Algum deles vai ter uma certa vantagem usar a prancha de surf. Mas eu acho que o Girashi dorme, né? Se pensando em Girashi, o Girashi dorme. E o Skate, ele tem um negócio muito maluco. Que ele é um Skate mágico. Ele deixa você recuar, estando paralisado e dormindo. Que é uma coisa meio que inédita e ainda inexplicável dentro do Pokémon do CG. Temos aqui o Trio do Lago. Os nossos lendários aqui do Lago. Eles nunca são lançados direito como ultra rara, né? Desde a Diamante e Pérola, quando eles ganharam uma versão level X, é sempre regularzinho, regularzinho. Dessa vez, e era com até efeitos interessantes. Temos o Uxie, com 70 de vida, básico. Habilidade Secret Territory. Se você tiver o Mesprint e o Azelf em jogo, a fraqueza de cada um dos Pokémon seu e do seu oponente agora é vezes 4, ao invés de ser vezes 2. 3 energias em colores, ele dá o Psy Shot pra 30 de dano. 3 energias pra 30 de dano é uma falta de respeito esse ataque. Bom, essa habilidade é muito interessante porque ela passa da poder de fogo para Pokémon que bate 50, 70 de dano. Tinham efeitos interessantes, mas não conseguiam bater muito dano. Então, se achar os Pokémons corretos pra bater na fraqueza do meta, vezes 4, é um negócio da hora. O problema vai ser espaço no banco, né, cara? Tem que ter os 3. Eu acho isso daí meio difícil. O Mesprint por 60 de vida, ele é básico. Minerge Psíquica Contact. Você procura no seu deck por 3 Pokémons básicos e coloca no seu banco. Ele dá a Bridget, né, aí pra Minerge Psíquica e depois Minerge Psíquica 20 dano. Já tá melhor Minerge pra 20 dano, né, do que 3 pra 30. E temos o Azelf pra 70 de vida, 70. Minerge Incolor, ele dá o Psy Power, coloca 3 marcadores de dano em um Pokémon do oponente da forma que você quiser. Nos Pokémons do oponente da forma que você quiser. Basicamente isso. Bom, o Azelf ataca com Incolor, o Uxia ataca com Incolor, ou uma Sprite ataca com Psíquica. O Gustavo Nath é colocar nesse bicho também com Incolor aí pra dar uma gama maior, né, de facilitar aí pra ajudar a jogar com qualquer deck. Se bem que, baseado em fraqueza, esse deck ia acabar sendo muito dependente de Rainbow. Então, pode ser também que é algo que não é tão trabalhoso assim. Só em Lua 10, e aí uma das cartas mais hypadas e que tem saído muito bem nos torneios japoneses é o Charizard e Chirin, e a gente já começa a suspeitar que vai ser uma das cartas mais caras da coleção. Será que vai vir com latas, como dos tag teams, ali anunciados da Soilua 9? Parece que não, porque temos anunciado a Chirin e Charizard EX Figury Collection. Nele vai vir uma miniatura do Chirin com Charizard, vai vir os boosters de sempre, e uma arte alternativa do Chirin e Charizard, que eu achei muito bonita. Eu acho difícil ver essa arte alternativa na box do Chirin e Charizard e também vir na lata. Eu acho que eles vão acabar escolhendo outros pokémons para vir na lata. E como o Charizard é um pokémon muito icônico, eles vão aproveitar pra vender essa box separada. Essas latas, inclusive, de Soilua 9, apesar da gente não ter nenhuma notícia na Copag, a Copag deu o ar da graça lá no Twitter respondendo um dos inscritos lá deles, um dos seguidores, falando que sim, eles vão trazer as latas, mas ainda sem data, ainda sem preço, a gente não sabe essas coisas ainda. Mas ela será a traga pela Copag, a lata dos tag team, que vem com Snorlax, Eevee, vem com Zecron Pikachu e vem com Venossaur Celebi. Só não temos ainda uma data nem preço, tá? Pra finalizar aqui, temos o Energetic Fidget Spinner. Saiu o spoiler dele aqui em Unbroken Bounds, isso quer dizer que ele está na nossa Soilua 10. Ele que busca por uma carta de energia básica, revela, coloca na mão. Se você foi segundo jogador e é o seu primeiro turno, ao invés de buscar só uma energia, você busca 3. Nós vamos ter um Fidget Spinner no Pokémon do CG, é oficial, ele estará entre nós na Soilua 10. E agora os spoilers meio que cabeludos aí, as cartas muito loucas. Começando pelo Rollet Alola Exector, finalmente revelaram esse rapaz aí, hein? 270 de vida básico sem nenhuma energia, que é uma característica aí dos Pokémon de Alola. Super Growl. Procura no seu deck por um Pokémon que evolui de um dos seus Pokémon de grama e coloque em cima daquele Pokémon evoluindo ele. Se você evoluiu em estágio 1, é, você pode procurar por um estágio 2 que evolui daquele estágio 1 e coloque em jogo e evolui ele novamente. E depois embaralhe o seu deck. Basicamente você pode evoluir um Pokémon de grama até o seu nível máximo. O texto dele é gigante, mas você pode pegar um Rollet, evoluir ele até Decidueye. Mas você vai ter que pegar o Dartrix do deck, evoluir, pegar o Decidueye do deck e evoluir. Já pega a linha logo direto pra fazer aquele atalho e coloca tudo em cima. Mas atacou sem nenhuma energia, coloca o estágio 2 de grama em campo. Pode colocar uma Meganion pra já te ajudar a correr nas coisas. Bem louco, achei bem interessante esse ataque aí. 2 energias de grama e o Nicoloro, ele dá o Hurricane pra 150 de dano e cura 30 deste Pokémon. Por 3 energias de grama, mais ele dá o Tropical Arrow pra 200 de dano. Se esse Pokémon tiver pelo menos 3 energias ligadas a ele em adicionar esse ataque, você embaralha todas as energias ligadas de todos os Pokémons do oponente no deck dele. Você dá 1. Cara, né? Baita vento em todas as energias do cara e elas vão embora. Temos também uma Tsarina que vai combar bastante com essa carta, né? Habilidade Queens, Rewards aí. Durante o seu turno antes de você atacar, você pode ligar uma energia de grama da sua pilha de descarte no seu Pokémon ativo. Então ela faz isso aí automático, vai acelerando, vai acabar crescendo aí o Rollet com a Lola Sector pra você poder usar esse GX com o efeito adicional. Por uma energia de grama 2 em colores, ela dá o High Jump Kick clássico, né? Ela tá sempre chutando por aí com os pernão. 90 de dano. E pra finalizar, temos aqui o Sr. Keldel GX de água, 170 de vida, meio humilde, fraqueza a grama. Habilidade Holy Heart. Previne todos os efeitos de ataque, incluindo dano a este Pokémon de ataques do Pokémon do oponente GX e X. Ou seja, ele tem o Safeguard aí. Por um Medusa Energia de Água e um Incolor, ele dá o Sonic Edge pra 110 de dano. Esse ataque não é afetado por nenhum efeito no Pokémon ativo do oponente. O seu GX, pela mesma quantidade de energia, Resolute Blade, 50 de dano vezes e ataca os 50 pra cada um dos Pokémon no banco do oponente. Esse daí a gente já tá manjado, acho que é o terceiro ou quarto GX que a gente já tem com esse mesmo efeito. Então é isso daí, 50 vezes, né? Aí pra dar um dano um pouco maior. Fraqueza em agrama 2 de custo e recuo. Aqui nós temos uns spoilers também da Soylua 11 aqui chegando, que seria no meu Pokémon básico com Tackle, tá? Essa informação vai ser importante. 90 de vida por 1 Energia de Fogo e 3 Incolores e dá um Flamethrower 80. Descarta uma energia desse Pokémon. Ok. Camerupti, Tackle, 2 Energia de Incolores, 50 de dano, 140. 1 Energia de Fogo, 3 Incolores e Strong Flare. Pra 150 de dano, descarta duas energias desse Pokémon. Então, e temos a Normalions e Tackle. Essa pedrinha é aquela pedrinha de Alola que faz os Pokémon junto com o seu treinador fazer uma dancinha louca e dá um Z-Move. Aquele Z-Move, Z-Move exclusivo e tudo mais. É um golpe especial ali, um elo com o seu treinador. Essa do Normalion, Z-Tackle, ela deixa todos os Pokémon que tiver um ataque Tackle poder usar essa ferramenta. Esse ataque com 4 Energia de Incolores chama Dash Attack. Ele dá 200 de dano, mas você joga moedas até dar coroa. Pra cada cara você dá 40 de dano e vai jogando infinito. Mas já começa com 200 de dano. A graça dessa Normalions e Tackle é que é um ataque incolor, pede energias incolores. Porém, acabamos de ler duas cartas de fogo com Tackle. E dentro do formato, nós temos um Pokémon com Tackle praticamente pra cada tipo. Então isso abre um leque de possibilidades muito interessantes. Não sei se há ponto de ser competitivo, de estar ali disputando o Tier 1. Mas é um baita leque que a existência dessa carta abre. Porque nós temos Pokémon com Golpe Tackle com todos os tipos. Então, todo tipo batendo 200 de dano, cara, é meio loucura, sabe? Você vai ali, começa batendo na fraqueza, vai nocautear. Você consegue colocar em qualquer coisa, em decks que tem uma aceleração de energia um pouco maior. Essa carta eu achei interessante. Essa carta vai ser meio 880. Essa carta vai jogar bastante, na minha opinião. Ou ela vai jogar praticamente nada, viu? Bom, as novidades de hoje acabam por aqui. Agora eu queria falar pra vocês do pré-release confirmadíssimo da Playground, tá bom? Vão ser 84 pessoas. Nós estamos prestes a organizar o maior pré-release do Brasil. Vai ser muito louco. Eu vou estar nesse pré-release. Vai ser muito massa. Eu conto com a presença de vocês. E queria falar que a pré-venda desse pré-release já está aberta. Porque são só 83 vagas, já que eu vou jogar, né? Então, tipo, um kitzinho ali vai ser meu. E aí tem 83 vagas. Qual que é a vantagem? Você vai ganhar 8 boosters. Porém, no final do torneio, você vai ganhar um booster adicional se você fizer a pré-venda. Então, de início, já de cara, se você jogar o pré-release na Playground, além de divertir, participar do vlog, a gente vai estar lá. Os padrinhos vão receber recompensa exclusiva. Fez a compra do pré-release, você já ganha um booster extra pela Playground. Show? Então, ganhou esse booster extra já fazendo a pré-venda, pagando antecipado, tá? Deixa pra pegar o kit no dia, obviamente, da data do lançamento do torneio. Mas tem que confirmar o pagamento, beleza? E tem que fazer a inscrição antecipada. Não é no dia. Quem comprar essa vaga do pré-release antecipada pra jogar lá na Playground, vai ganhar um booster extra. E quando a gente lotar todas as vagas ali, já tiver tudo certo, o Vareda mandou avisar que a gente vai sortear no dia uma booster box, só em Lua 10, e teremos vários outros sorteios durante o torneio. Então, vai ser o pré-release mais divertido do Brasil, com vários sorteios valendo muito a pena. Então, vou colocar um link na descrição pra você já comprar a sua vaga de pré-release aí, beleza? Também está aberto o site da Playground, aquela pré-venda de só em Lua 10. Não é só o marketing agora, tá? Vocês têm que prestar atenção que eu não sabia dessa informação. Os produtos de Pokémon do CG, eles vão sofrer uma correção de preço. Os boosters agora, eles vão custar R$7,00. E a booster box, ela vai aumentar de R$189,90 pra R$210,00, aparentemente, o preço padrão dela ali lacrada. Se for considerar R$7,00 o preço de cada booster, a booster box sobe por um valor aí de R$250 e poucos reais, entendeu? R$252,00, não me recordo agora, mas está crescendo, está ficando mais caro. Aproveite enquanto o site da Playground ainda não atualizou o preço desses produtos, porque lá tem a melhor promoção que ficou melhor ainda. Lá o preço da box está R$189,90. Essa box vai subir para R$210,00 a qualquer momento. Você pode fazer a pré-venda pelo site da Playground pelo preço antigo e ainda ganhar 10% do valor da sua compra em cashback pra você gastar no site, depois comprando cartas avulsas e tudo mais. Todos os produtos vão sofrer aumento, tá? Se não me engano, o Triple Pack vai para R$22,00, o booster vai para R$7,00 e os decks sobem de R$35,00, R$34,90 para R$40,00. Então, aproveite esse preço para fazer a sua pré-venda e não se esqueçam de confirmar o pagamento, galera, tá? Façam o seu pagamento, confirme o pagamento. Não adianta comprar na pré-venda e achar que vai ficar segurando a sua compra ali até a data da coleção e aí depois você vai lá e paga. Sua compra vai ser cancelada. Você tem que comprar, finalizar o pagamento. Se você quiser retirar no balcão, não tem problema, mas finalizem o pagamento. Não adianta só fazer a pré-venda e pôr para retirar no balcão no dia lá, depois você pegar e pagar no dia do lançamento da coleção. Já façam esse pagamento, tá tudo certo. E o pré-release, não se esqueçam. Por favor, se inscrevam para a gente ver tudo isso aí, tá? Qual foi aqui a coisa que vocês acharam mais legal dessas novidades da semana aí do Pokémon CG? Muitos spoilers, né, cara? Eu curti pra caramba, sinceramente, o Rollet e o Exeggutor. As aves, eu acho que elas são extremamente agressivas. Seriam interessantes, seriam combos legais. Talvez no expandido seja até um pouco mais fácil montá-la. Mas a fraqueza elétrica, nesse momento, no construído, com os ápidos, com o Zecron, Pikachu, eu acho meio embaçado, sabe? É um pouco difícil. Mas quero ouvir a opinião de vocês aí, beleza? Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E brofite dos brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais, hein? Uh! Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho